Queridos homens, por que é necessário matá-los? Não pode demonstrar perdão? Não posso perdoar a traição. Você tem que aprender isso como Tzar. Agora eu percebo porque o povo acredita que você perdeu sua alma. Você disse Tzar? Por que isso surpreende você? Fui informado que quer que Elizabeth o suceda. Quem lhe disse isso? Quem tem conversado com você? Ele fala comigo. Que espécie de mãe é você? Ele já não está confuso o bastante? Escrevi a você para que me confirmasse. Nunca me respondeu. Nossas cartas foram interceptadas, as minhas e as suas. Eu estou lhe respondendo agora. Você herdará o meu trono. E se Deus quiser, seu filho sucederá. Você ajeitou isso muito bem na Europa. Luiz, uma herege para a esposa do Tzar. Afogue-se em seu próprio veneno. Podia ter me consultado. Os Tzares se casam por razões de Estado. Eu não tinha nada a dizer a respeito. Esse é o preço a ser pago pelo poder. Quando isto terminar, você se casará. E não quero ouvir mais nada sobre isso. Quando isto terminar? O assassinato é tão fácil para você? Os Strautics vieram até mim quando eu era criança. Como um pesadelo. Eles cortaram o irmão de minha mãe e meu professor em pedaços diante de meus olhos. Enquanto o Santo Padre e os nobres boiardos assistiam a tudo. E nada fizeram. Eu não quero que o seu filho passe pelo que eu passei. Às vezes o homem tem que tomar sobre si um crime horrível. Para que outros não venham a sofrer. Às vezes o Tzar tem que sacrificar sua própria salvação. Neste mundo e no próximo. Para que outros sejam salvos. Esse é o preço do amor, Alexis. É uma coisa terrível ser Tzar. Mas já que você também será Tzar. Você tem que aprender a ser forte. Tem uma coisa pior do que governar a Rússia. É governar mal a Rússia. Eu quero que esteja do meu lado quando forem executados. Sabe, eu não entendo. Perdi meu pai quando criança e isso me tornou forte. Tentei fazer de Alexis um homem, mas ele é um fraco. E a fraqueza dele pode tornar-se perigosa. Vamos. Diga o que tem para dizer. Alexis tem medo de você. Mas por quê? O que foi que eu fiz? Nada. Você não fez nada. Exceto ser você. É a sua força que faz ele se sentir fraco. Falta a ele a sua visão. Ele jamais conseguirá aceitar a sua Rússia. Talvez ele odeie você. Por saber que jamais poderá ser você. Quem quer ser eu? Você quer ser eu? Não. Eu não tenho ambição suficiente para pagar o preço que talvez você tenha que pagar no fim. Você agora é um vidente. Não subestime o povo que rodeia Alexis. Que ele seja vigiado por Shapirov. Meu Deus, ele é meu filho. Tsaares não tem filhos. Tem apenas herdeiros. Vamos lá. Eudóxia quer provar sua inocência. Ela não é tão esperta. Não, é um ato de desafio. Eu não pensei que eu não fosse capaz disso. Bom dia, pai. Bom dia, Alex. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alto! O que está fazendo aqui? Eu estou aqui para abençoar as almas desses pobres pecadores. Eu trago o ícone da mãe de Deus. Coloque o ícone de volta em seu lugar Estou vendo que você perdeu todo o respeito por Deus e sua virgem mãe Pode ser Mas eu respeito a Deus e a mãe dele mais do que você Executarei esses malfeitores Por seus maus pensamentos e ações Que eles vão para o inferno Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.